Seja muito bem-vindo a mais uma aula e na aula de hoje a gente vai falar a respeito de posicionamento, branding, como que você é visto pelos seus seguidores, pelos seus clientes, pelos seus potenciais clientes. Tem uma pesquisa da Harvard Business Review que afirma o seguinte, que 64% dos consumidores dizem que tem uma tendência muito grande de comprar e de se relacionar com marcas, com empresas que têm valores que são muito semelhantes aos seus. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, de branding, da sua marca pessoal. E aí uma das perguntas que eu quero que você responda, inclusive está aí no workbook, e é Como você quer ser visto ou ser vista pelo seu consumidor? Como que você quer que o seu negócio seja visto? Qual que é a mensagem que você quer passar para essas pessoas? Como você quer que a sua marca seja falada no mercado? Qual é o legado que você quer deixar no coração das pessoas? Agora em relação ao posicionamento seu ou do seu negócio, existem várias e várias possibilidades. A gente colocou na tela aí algumas delas. Exemplo, você quer ser visto como uma pessoa ou uma marca popular ou não? Eu quero que a minha marca ou meu negócio seja visto como algo premium. Eu quero ser visto como algo que atinge o público masculino, o público feminino. Quero atingir um público mais jovem, adolescentes. Quero atingir adultos, pessoas casadas. Eu quero ser um produto caro ou um produto acessível. Eu quero ser contemporâneo. Eu quero ser clássico. Eu quero ser um produto, uma marca, um negócio reservado, figurativo, abstrato. Eu quero ter algo requintado. Porque aqui é com o seu posicionamento que você vai ocupar um lugar na mente do seu público-alvo. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito do seu público-alvo, do seu avatar. E entenda que hoje em dia todos nós brigamos uma guerra frenética pela atenção na mente dos nossos potenciais clientes. Na próxima aula eu vou dar alguns exemplos para você a respeito de algumas marcas que usaram o branding, usaram o seu posicionamento para se destacar em relação à sua concorrência e hoje ocupam um lugar de destaque no mercado, nadando praticamente sozinho em um mar de oportunidades. Então, nos vemos na próxima aula. Um forte abraço.